Música Sei que você fala por aí que não Jura que ela impera o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Era só um lanço e uma distração O meu corpo era sua diversão O que foi combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama na rota Não dá de copiar a sala Giro do amor voar Giro do amor voar Saiu da madrugada e eu fiquei da verrada Tá desesperada A louca vai me encontrar Era mesmo que me procurar O que foi combinado Já vai fazer Falando de amor Sei que você fala por aí que não Jura que ela impera o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Era só um lanço e uma distração O meu corpo era sua diversão O que foi combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama na rota Não dá de copiar a sala Quero do amor voar Quero do amor voar Saiu da madrugada e eu fiquei da verrada Tá desesperada A louca vai me encontrar Baby, me procurar Baby, me procurar Baby, me procurar